Lucas capítulo 13 verso 10 a 13 está escrito, ora ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum endireitar-se, vendo a Jesus chamou e disse-lhe, mulher está livre da tua enfermidade, impondo as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus, o tema da mensagem, como receber a libertação? Como receber a libertação? Havia uma mulher que todos os sábados, ela estava na sinagoga e essa mulher, a Bíblia descreve que ela tinha um problema espiritual, ela era oprimida por demônios há 18 anos, ela estava a tal ponto que ela não conseguia andar direito, porque ela estava encurvada, cada, passava a semana e cada vez mais ela estava encurvada e a Bíblia fala que ela não conseguia endireitar, provavelmente essa mulher, quando ela começou a sentir esse problema na coluna, procurou os médicos e gastou provavelmente todo o seu dinheiro na medicina e não houve solução para o seu problema, mas ela ia na casa do Senhor, em busca do seu milagre e um dia Jesus, Ele é o convidado importante para ministrar a palavra, para ministrar a Torá, e quando Ele termina de ministrar a palavra, Ele viu a mulher, Ele chamou a mulher, até onde Ele estava, e Jesus disse para aquela mulher, mulher, ser livre deste mal, e a Bíblia fala que imediatamente ela ficou ereta, ficou liberta daquela opressão maligna, o Senhor hoje quer falar conosco, talvez você está vivendo um momento de opressão espiritual, no teu casamento, na tua área emocional, sentimental, talvez uma enfermidade é proveniente de forças malignas, e a gente frequenta a igreja, participa dos cultos e continuamos oprimidos por demônios, essa mulher há 18 anos, ela frequentava a sinagoga, entrava de um jeito e saia do mesmo jeito, e a situação cada vez mais piorando, a situação dela, curvada, ao ponto que ela tinha dificuldade de andar, mas eu quero trazer algumas lições, fazer algumas considerações importantes, porque nós vamos aprender muito com essa mulher, como ela recebeu o seu milagre, primeira verdade que eu quero compartilhar com a igreja, que essa mulher teve algumas atitudes para receber o seu milagre, ela teve atitudes, ela teve fé, ela acreditou que só Deus poderia trazer a libertação para ela, ela perseverou, ela estava sempre na casa do Senhor, e ela teve paciência, porque 18 anos gente, 18 anos, e ela não esmoreceu na fé, continuou, hoje o Senhor fala para mim e para você, continue perseverando na fé, não desista, a situação está piorando, mas continue orando, persevere, olha para Jesus, quantas pessoas estão desistindo, de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, porque acha que Deus não está nem aí, persevere, hoje o Senhor fala, não basta ter fé, tem que perseverar, tem que ter paciência, tenha paciência, e essa mulher, ela buscou com intensidade, o seu milagre, e ela estava no melhor lugar, na casa de Deus, em busca do milagre, Romanos capítulo 10 verso 17, fala assim, que a fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você está aí recebendo a palavra, e o Espírito de Deus está ministrando fé no teu coração, está ministrando fé, a despeito do quadro, a qual você se encontra, talvez um quadro tenebroso, de perdas, de humilhação, de enfermidade na sua casa, talvez você está vivendo um momento terrível, mas, você tem que estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor, você vai receber fé, você vai receber uma palavra, que vai trazer encorajamento, ânimo, para você enfrentar esse momento difícil, então é muito importante estarmos na casa do Senhor, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, e não é fácil chegar na casa do Senhor, porque o inimigo luta, coloca um desânimo, coloca circunstâncias, muitas vezes, para impedir você de chegar na casa do Senhor, mas você tem que ser obstinado, eu vou na casa do Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor, e certamente Deus tem uma resposta ao meu clamor, então nós temos que estar sempre buscando, porque eu creio que a tua vitória está chegando, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo o teu clamor, mas Ele também está provando a tua fé, e essa mulher 18 anos, a situação cada vez mais piorando, cada vez mais curvada, e os demônios, não arredava dela, e ela tinha esse problema espiritual, o que o Senhor me ensina também, que eu vejo aqui nesse quadro, que essa mulher, certamente, ela incomodava muita gente, provavelmente quando ela chegava na sinagoga, os religiosos olhavam para ela, ficavam incomodados, porque eles não podiam fazer nada, eles não tinham poder, eles conheciam a palavra, o Torá, mas não conheciam o poder de Deus, e isso incomodava eles, e aquela mulher sempre estava lá, em busca do milagre, quantas pessoas talvez ficavam incomodadas, sentando do lado dela? Irmãos, Deus não quer que vocês sejam um desses crentes, salvos, sentados e acomodados, nós temos que vir na casa do Senhor, e nós temos que ficar incomodados, quem senta do nosso lado, você foi chamado para ser uma bênção, você foi chamado para dar uma palavra de fé, de esperança, para quem está do seu lado, quando as pessoas vão para o jogo de futebol, as pessoas são tão otimistas, que eles falam, nosso time vai ganhar, nosso time vai chegar lá, e nós estamos aqui na presença do Senhor, nós temos que ser entusiastas, nós temos que ser encorajadores, que você tem que vir, não somente para receber, mas para abençoar, todas as vezes que quando eu vinha nos cultos de quarta-feira, eu não era pastor naquele tempo, mas eu sempre orava pelas pessoas, intercedia pelas pessoas, profetizava na vida das pessoas, eu nunca fui uma pessoa acomodada, e me chamava para orar, tantos lugares, eu me lembro que um dia, o apóstolo Lamartine, ele entregou o culto de quarta-feira para os pastores, e o culto ficou reduzido a sete pessoas, e o apóstolo Lamartine sentiu no coração de passar para mim, essa responsabilidade de tocar no culto de quarta-feira, de estar na frente, e eu não sabia nada de, falava assim, humilética, teologia, eu achava, que vem assim isso, marca de camisa, marca de roupa, esses nomes técnicos, uma coisa que eu aprendi, Deus, Ele faz milagre, Ele age, Ele usa as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são para confundir as que são, e uma coisa que eu aprendi, a ser o ousado na fé, começamos com sete pessoas no culto de quarta-feira, lá na Barra Funda, eu falei, daqui dois meses nós vamos ter cultão, e Deus vai operar, e Deus vai mandar até banda, para tocar no louvor aí, de quarta-feira, e Deus trouxe o neto, com uma equipe dos vencedores, e até hoje, 27 anos, eu estou na frente, ministrando, Deus tem feito coisas tremendas, quem participava dos cultos de quarta-feira, era um irmãozinho simples, um jovem surfista, hoje é um dos maiores ganhadores de alma, que chamou Rina, bola de neve, frequentava os cultos de quarta-feira, irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas Deus usa, quando nós nos colocamos na brecha, então eu quero declarar no nome de Jesus, você vai ser uma bênção lá fora, você vai evangelizar as pessoas, você vai incomodar as pessoas, como incomodar? Falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, dizendo, olha esse problema, eu vou orar e Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação, me lembro uma vez, eu fui convidado para ministrar numa igreja presbiteriana do Brasil, que nos não ora por cura, e me chamaram para orar nesta igreja, terminar a vigília, irmãos, eu provoquei uma confusão na igreja, porque eu falei assim, eu vou ministrar, e Deus vai até obturar dentes, Deus vai fazer milagres criativos, porque aqui tem advogados, aqui tem médicos, aqui tem juiz, desembargador, tem pessoas que vão ver o milagre de Deus, porque contra fatos no argumento, Deus vai fazer um reboliço, irmãos, Deus fez um reboliço naquele lugar, mais de trezentas pessoas testemunharam obturações, e outras curas milagrosas que aconteceram, irmãos, eu sei que esta igreja foi tão abençoada até hoje, porque quando Deus nos levanta, não importa se você tem cargo de pastor, de apóstolo, e eu sempre falo, o maior cargo que você pode ter dentro de uma igreja, é ser servo de Deus, e ser servo de Deus, você tem que ser ousado, porque quem faz a obra, quem opera o milagre, é o Senhor, e quando você liga aqui na terra, é ligado nos céus, e seja o ousado, então eu quero declarar para esta igreja, chega de nós olharmos as pessoas, muitas vezes oprimidas, e a gente fica indiferente, irmãos, começa a profetizar na vida das pessoas, começa a orar, na tua casa, tua mulher está passando mal, ora por ela, e diga, eu vou orar, Jesus vai curar, começa a ser ousado na fé, porque Deus, Ele honra a fé, e a fé honra a Deus, então vamos ser proativo, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, e o Senhor confiou essa missão, e de por todo mundo, os sinais te seguirão, orarão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados, demônios não resistirá a um filho cheio do Espírito Santo, então, essa é a nossa chamada, eu vejo também, outra lição importante, obstáculo que essa mulher superou, eu quero ler o verso 11, Lucas capítulo 13, verso 11, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se, então nós vemos, era um espírito de enfermidade, demônios que trouxeram aquela enfermidade, há 18 anos, aquela mulher estava prisioneira, naquela prisão espiritual, e essa mulher não teve também vergonha, de vir na casa do Senhor, pelo fato do seu estado, cada vez mais crítico, aquela mulher talvez, talvez, a situação dela era a tal ponto, que ela já estava tão curvada, que ela não conseguia andar direito, mas ela estava lá, ela não estava nem aí, vou ficar com vergonha aqui, vou pensar a meu respeito, ela estava na casa do Senhor, eu quero o meu milagre, eu vou receber o meu milagre, o Senhor, Ele está vendo a minha situação, a minha condição, eu vou receber o meu milagre, não importa o que os outros estão olhando com indiferença, estão me julgando, estão me rotulando, como uma mulher sofredora, vou morrer, curvada, não tem mais jeito, mas eu sei que Deus vai me libertar, aquela mulher tinha no seu coração essa fé inabalável, e quando nós temos fé, nós vencemos todos os obstáculos, que era outro grande obstáculo, os religiosos, outro grande obstáculo, a dificuldade daquela mulher andar, então aquela mulher estava cercada por grandes dificuldades, e muitas vezes por pequenos obstáculos, a gente deixa de estar na igreja, há um convite para ir em uma festa, há um compromisso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é na casa do Senhor que você vai receber a tua libertação, a tua vitória, é na casa do Senhor que você vai ser tocado, amados, não devemos colocar o coração nas coisas desta terra, é na casa do Senhor que você vai receber o teu milagre, então não abra mão desse momento importante que Deus prepara, para você estar aqui recebendo esta palavra, eu vejo agora, algumas lições que eu aprendo aqui, quantas pessoas estão dentro aqui da igreja nesta noite, pessoas que estão me vendo pela internet, mas estão oprimidas por demônios, demônios frequentam a igreja, viu? Por isso, a Bíblia fala, Oséias 4,6, o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento da palavra, o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra, João 8,32, conhecereis a verdade, Jesus é verdade e a verdade te libertará, se o Filho vos libertar, verso 36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos, os planos que Deus tem para você, nesta noite, é planos de vitória, planos de restauração, plano de avivamento, plano de restituição, tudo que o diabo roubou na sua vida, Deus é amor, Deus é bondade, Deus sofre com o nosso sofrimento, mas a ficha, enquanto não cair, você vai ficar vivendo uma vida capenga, salvo, mas vivendo uma vida miserável, Jesus, o que Ele tinha que fazer? Ele fez a obra completa lá na cruz, e se fez maldito para você ser bendito, Jesus se enfermou lá na cruz, para curar o teu emocional e o teu corpo físico, Jesus levou sobre si, todas as nossas dores, nossas maldições, para que você viva uma vida abundante, mas amados, o inimigo, ele cega a gente, com engano, achando que Deus não está nem aí, que Deus tem alguns privilegiados, Deus é amor, Deus te ama, Ele não faz excepção de pessoas, Ele não trata por atacado, Ele trata por indivíduo, Ele está com os seus olhos fitos sobre a tua vida, e desejoso de mudar a tua vida, mas você tem que buscar Ele de todo o coração, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, você tem que ser ousado, você tem que ser intrépido, você não pode olhar para as pessoas, o que vão pensar a teu respeito, meu querido, você tem que olhar para Jesus, e declarar, que só Ele tem a resposta, o que você precisa, só Ele tem a resposta, então não tenha esse milindre, não fique aí preocupado com o que vão pensar, seja ousado, nós vemos na Bíblia, as pessoas chegavam com ousadia, Senhor filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor… e Jesus dizia, eu que quero que te faça… e essa mulher… ela estava no lugar certo, na hora certa… terceira verdade, Jesus… Ele faz a obra completa… Jesus estava ministrando na sinagoga, era a última ministração de Jesus naquela sinagoga, depois Ele iria para Jerusalém, e aquela mulher estava na hora certa, no momento certo, porque quem estava ministrando, não era um mestre qualquer, não era um rabi qualquer, era o Filho do Deus vivo… e hoje o Senhor está aqui… Ele está pronto para te abençoar, Ele quer fazer um reboliço na tua vida, Deus quer abrir a tua mente, para que hoje você experimente o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha também uma vida abundante nesta terra, e seja um discípulo, uma discípula de Jesus nesta terra, porque Ele confiou a nós, poder, autoridade, do Espírito Santo de Deus, para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores… Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus capacita os seus escolhidos, Deus capacita… irmãos, eu tinha problema de gagueira, eu sofria com esse problema sério de gagueira, melhor remédio, foi a palavra de Deus, a palavra restaurou a minha alma, eu era extremamente nervoso, meus pais falavam, esse é uma ovelha negra, esse é terrível… mas quando Jesus entra, Ele transforma de dentro para fora, e hoje sou apaixonado por Jesus, os momentos mais difíceis da minha vida, é que eu vi Jesus cara a cara, frente a frente, foram os momentos mais difíceis que eu tive experiência de ver anjo palpável, porque tem um momento na nossa vida cristã, você fala, estou cansado de ter visão, escutar profecia, estou gordo de profecia, mas eu quero ter uma experiência cara a cara, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero entrar nessa dimensão do sobrenatural, eu quero entrar nessa dimensão, porque esse momento a qual estou vivendo de tribulação, Senhor, eu quero experimentar a Tua glória, como o Senhor se revelou na vida dos Teus profetas, eu quero… e amados, e experimentei… e depois quando eu tive essa experiência de ver Jesus cara a cara, a minha fé, se tornou uma fé ultra circunstancial, não essa fé circunstancial, como já compartilhei com vocês, quando a minha esposa teve o câncer, eu fui mais ousado nos cultos de quarta-feira, eu fui mais ousado na fé, porque eu aprendi que todas as coisas adversas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o diabo é trombeteiro das bênçãos, porque atrás da nuvem negra é um sol que brilha, atrás de toda a tribulação, Deus está preparando algo grandioso, maravilhoso, porque eu sei que meu Redentor vive, e Ele é o Senhor da vida e da morte, eu não vou dar ouvido aos relatórios que foram dados, que a situação era gravíssima, era pior câncer, devastador, mas eu criei no Deus que é poderoso, para fazer muito mais do que eu penso e imagino, porque Ele habita em mim, e eu creio que nós temos autoridade para dar a última palavra, a palavra que sai da nossa boca não volta vazia, e eu deixei bem claro, minha esposa Mariana, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, e hoje a minha esposa é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, Deus é Deus, o diabo tem limite até onde pode agir, agora se eu aceitasse aquele câncer, se eu aceitasse o decreto dos médicos, porque o médico estava correto com a situação, os exames, tudo mostrava a situação gravíssima, mas eu tive oportunidade de honrar ao meu Deus, com uma fé inabalável, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje será para todos sempre, o Senhor curou no passado, vai curar hoje, ó morte onde está a tua vitória, ó morte onde está o teu aguilhão, Jesus venceu a morte, Ele tem a chave da morte do inferno, e o Senhor nos deu essa chave de autoridade, o que você ligar na terra, ligar nos céus, irmãos no nome de Jesus nesses dias, poucos dias, falta 40 dias para acabar o ano, Deus vai fazer um rebolismo na sua vida, mas creia e decida, eu vou orar com mais intensidade, vou deixar de ser um crente normal, vou orar com intensidade… nós temos uma pessoa querida, que não falta culto de quarta-feira, agora está no hospital, mas os médicos falaram, a situação é grave, é grave, e a esposa pôde dizer, doutor, para Deus não é grave, Deus é Senhor, irmãos, Deus fez um reboliço, e hoje a esposa está aqui, e Ele provavelmente amanhã já está tendo uma alta, aos olhos humanos, já estavam dizendo, prepara já o caixão, prepara tudo, irmãos, Jesus dá a última palavra, e o Senhor quer ser glorificado com a nossa atitude, ah não espere o plano econômico, não espere alguma coisa favorável do governo, você tem o reino de Deus, o governo de Deus, que governa a tua vida, que dirige a sua vida, venha o teu reino Senhor, e faça a tua vontade, a vontade de Deus, é boa, perfeita, é agradável… aquela mulher, estava no lugar certo, no dia certo, você está no lugar certo, na noite que Deus preparou para realizar uma obra maravilhosa nesta noite, dia 20 de novembro de 2019, Deus pode realizar nesta noite, uma obra tremenda, Deus quer botar esse demônio para correr, e ir lá para o abismo e não voltar mais, porque hoje é noite de libertação, Jesus está vendo, Jesus viu aquela mulher sofredora, que os religiosos viam, mas não podiam fazer nada, as pessoas viam, e ficavam incomodadas, mas Jesus viu, ficou incomodado, e disse, mulher vem até mim… e aquela mulher, com toda dificuldade, chegou na frente, Jesus quebrou todo o protocolo, Jesus quebrou a tradição da cerimônia, que jamais uma mulher poderia se dirigir, a nave principal, porque as mulheres não ficavam na nave principal, elas ficavam afastadas, e quem ficava no espaço mais importante, eram os homens, mas Jesus não tem preconceito, Jesus viu uma mulher sofredora, há 18 anos sofria, porque era oprimida por demônios, Jesus, e Jesus chama ela, e ela responde, e vem até Jesus, e Jesus sentiu compaixão, amor, João 10,11 fala assim, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, queridos, o Senhor Jesus é o teu bom pastor, ele conhece as tuas feridas, as tuas dores, as tuas limitações, ele é um pastor bem presente na hora da angústia, nós pastores somos falhos, tiramos férias quando estamos, época de férias, para descansar um pouco, mas o supremo pastor está sempre presente nos cultos, e ele te ama, e você é uma ovelhinha indefesa, diante dos lobos devoradores, mas o Senhor te protege, ele supra as tuas necessidades, ele te ama, e ele está vendo hoje a tua dor, o teu grito de socorro, Jesus, ele é o nosso supremo pastor, e viu aquela mulher, e quando aquela mulher chegou até, próximo de Jesus, Jesus toca naquela mulher, Jesus tocou, e muitas vezes a gente não entende o toque de Jesus, o toque de Jesus trouxe, libertação também do cativeiro emocional, quanta rejeição, sentimentos contraditórios, sentimentos de repulsa das pessoas, discriminação, era uma mulher que cheirava mal, era uma mulher que dependia de migalhas para sobreviver, era uma mulher pedinte, então, o estado emocional estava também arqueada, e quando Jesus toca, Jesus primeiramente, Ele vai endireitar a sua alma que estava num caos, e Jesus libera a palavra, ser livre, ser livre deste mal, e os demônios há 18 anos, que oprimia essa mulher, bateu em retirada, porque a voz do Senhor não tem demônios, que vão impedir, que vão resistir, agindo o Senhor, quem impedirá? E hoje o Senhor está liberando a palavra de vitória para você, e Deus, e hoje está liberando, hoje restauração na tua área emocional, sentimental, espiritual, para que você hoje fique aprumado, fique de pé na presença do Senhor, e não fique mais olhando para baixo, olhando só para os problemas, contando só os problemas, lambendo a ferida, hoje o Senhor levanta a tua cabeça para olhar para cima, porque lá de cima virá a tua vitória, a tua recompensa, o teu milagre, a tua restauração, virá do Senhor que fez o céu e a terra, e Deus hoje levanta a tua cabeça, trazendo honra, Deus está trazendo honra, o humilhado será exaltado, eu termino esta palavra, Salmo 113 verso 5, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, ele ergue do polo desvalidos, do monturo, o necessitado, quem é semelhante ao Senhor, que interage, que age na vida das pessoas, sem discriminar as pessoas, sem fazer excepção de pessoas, mas ele ouve o clamor, ele vê as necessidades, ele se inclina dos céus para ouvir a oração na terra, e ele ergue do pó, o desvalido, do monturo, o necessitado, esse é Jesus de Nazaré, o teu Deus, o teu Senhor, amém? não, é Deus! . . . . . . Obrigado.